O FUNCULTURA terá este ano 400 mil reais que serão distribuídos para 34 projetos culturais do município. O anúncio foi feito na Secretaria Municipal da Cultura. Artistas e promotores devem atender as exigências do edital, que conforme o prefeito Pedro Almeida vai fomentar o setor artístico. Ele sobe para 400 mil reais, então cinco vezes mais o valor que era do início, no sentido realmente de valorizar a cultura de Passo Fundo, tantos artistas, tantos grupos, tantas pessoas que trabalham nesta área e que precisam do nosso apoio. E esse é um modelo de edital que é um prêmio, então ele facilita muito para quem vai pegar o recurso. Depois existe uma facilidade na prestação de contas, é menos burocracia, então realmente ajuda bastante os nossos artistas, é isso que nós queremos. Esta é a sétima edição do Fucultura e, segundo a secretária da pasta, Mirieta Edesco, tem o compromisso com a divulgação da arte e envolve dez setores culturais. Mas a novidade são quatro projetos especiais com 25 mil reais de prêmio para cada um. Então isso pressupõe que nós teremos alguns projetos bem mais robustos, com maior possibilidade de a criação, a execução desse projeto ser muito mais potente. Então isso, a cultura de Passo Fundo só ganha. Para participar, o edital estará disponível no site da Prefeitura de Passo Fundo, entre os dias 10 de agosto e 13 de outubro.